Davi, por que você está evitando a Clara? Qual é? Você está de brincadeira comigo? É sério, Beto? Não, só estou perguntando porque eu sei que você a ama e ela também te ama. Que bela forma de demonstrar amor. Como assim, bela forma de demonstrar amor? Mas é... Ah, fala sério, seus dois playboyzinhos. Quando vão amadurecer, hein? Olha, vocês não são capazes de entender porque não tiveram que sacrificar o que mais valorizam para poder comer. Peraí, peraí, Beto, deixa eu te dizer uma coisa. Fácil, olhar para baixo e julgar quando está por cima. Por acaso já tentaram pensar em tudo que ela teve que enfrentar? Tá bem, tá, concordo. Mas ela fez mal e não contar nada para ele antes ou não. Hein, fala, diz aí. Ah, então se é desse jeito, então me diz uma coisa. Já contou para Fernanda sobre todas as garotas com quem você já se envolveu? Ah, porque se é desse jeito, você está agindo como um canalha, está ouvindo? E você, Davi, seja feliz. Aproveita que você é livre. E que não tem o que se esconder de ninguém. E por quê? Você tem? Porque se veio para ficar dando sermão, pelo menos diz para a gente. Por causa de quem você dispensou a Angela. Não, é que... Vocês não vão entender e deixem para lá. É coisa minha. E por quê? Não pode falar disso porque a garota com quem você anda é proibida? O que eu posso dizer para vocês é que a mulher por quem eu estou apaixonado vale muito a pena. O problema é que a mãe dela me vê como pouca coisa porque... Por que eu sou pobre? Então você nunca enganou ela? Ou já? Não. E nem tenho o porquê. A pobreza não se pode esconder. E ela sempre me apoiou pelo que sou. Eu queria ter me dado conta do que a Clara estava escondendo. Quer saber, Davi? Você tem razão. É melhor esquecer a Clara. Ela precisa de um homem que a apoie e que a escute. Não de um playboyzinho que fique julgando. Olha, você está me ofendendo. Dizendo a verdade, meu camarada. Quando um homem ama uma mulher, tem que ser contudo, sem reservas. Só os fracos fazem isso. E esses, nem para o inferno servem. Pensa nisso. Era só o que me faltava, né? Agora o nosso grande amigo me chama de fraco. Esse cara me insultou, Rafael. E aí, o que foi? E aí, José? Como é que está? Olha, eu tenho um assunto para resolver com a Fernanda. Agora é com você, tá bom? Por que você deixou ele beber tanto assim? Já ia beber sem mim. É melhor se embriagar com os amigos. Fica tranquilo. Troca bom, chega, né, Davi? Chega. Na política, não importam os problemas pessoais. Você tem que continuar trabalhando. Eu só estava aqui tirando um tempo para mim, tá bom? Olha. Eu sei que você está passando por um momento ruim, eu te entendo, mas você tem compromissos, ok? Olha. Mais pessoas estão pedindo para você ajudar aqueles que todos os políticos da região têm ignorado até agora, incluindo a Flor e as meninas. Não. Isso não, José. Como é que eu vou ajudar aquelas mulheres, hein? Se eu mesmo não posso aceitar a Clara com o passado dela, isso aí não vai ser nada honesto. O mais honesto seria que as suas intenções de ajudar os mais necessitados não fique só no discurso e nada mais. pede um café para mim. Eu preciso me levantar e voltar ao trabalho hoje à noite. Pede um café, tá bom? Garçom, pode trazer um café bem forte, por favor. Obrigado. 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 Obrigado.